Olha só pra você ver que mundo louco, mano O Luiz conhecia quando eu fazia vlogs Vlogs que eu copiava do Robert Quem é o Robert? O Robert Kiefer Que foi um cara que depois foi morar com o Luiz É mesmo? Eles moraram juntos Eu copiava o cara Eu era fã do Robert E como o Robert tá hoje? Mano, o Robert edita hoje, é editor Mas ele não tem mais um canal frequente? Mano, ele tem, ele voltou com o Robert TV Show E tipo, mano, ele é muito bom O Robert, ele é muito bom Mano, é muito da hora essas voltas Ele falou que ele vem aqui Ele quer vir aqui? Ele quer vir aqui Eu chamo, hein, mano Porque daí ele fala sobre o tempo das antigas Mas daí o Zé não vai ficar meio de rebusão Ele tem muito orgulho de você Mas eu entro no assunto Toda vez que eu converso sobre você com ele Ele fala com muito orgulho Mas eu entro no assunto Ele fala, tipo, nem foi um pupilo, assim De eu conversar com ele Mas só de saber que eu era uma inspiração pra ele Ver o quanto ele cresceu hoje me dá orgulho Da hora, mano É porque naquela época eu era meio trouxão Daí eu copiava Tipo assim, eu era criança, tá ligado? Eu copiava na cara dura os vídeos dele Fazia as mesmas piadas Mesmo tudo, tá ligado? Era igualzinho Mas aí eu achava que ele tinha um pouco de raiva de mim E acho que na época ele tinha Porque ele já era mais maduro Eu era mais novo Eu era mais moleque Eu não sabia muito o que eu tava fazendo Eu tava só copiando o que eles estavam fazendo Mas eu acho que você tava se descobrindo Eu acho que a sua intenção não era na maldade De querer copiar um cara Que fazia um conteúdo igual Era que você gostava daquilo E queria trazer aquilo pro seu eu, mano E eu acho que depois com o tempo Você se descobriu Foi fazer o seu trampo, tá ligado? Então querendo ou não Você teve a influência do cara Eu também tive esse lance De quando eu fui fazer vídeo Começar meus primeiros vídeos Eu copiava o Leon E o Monarch Mais o Leon E aí ele tinha o L Reporta Que era o canal principal dele E eu já fazia um canal de game Unboxing do bagulho da Blizzard O cara que morava na Alemanha E eu tinha um canal de games com os amigos meus Tipo, canal X aí E aí o Leon abriu o canal dele O Coisa de Nerd Eu falei, mano, por que ele não usou o L Joga? O cara já foi cabeça naquele tempo De nichar as paradas pra cada lado Porque o L Reporta era mais tecnológico, né? Não, o L Reporta era mais político Vlog Era mais tipo, vlog falando sobre, sei lá Situação do Golfo Era uns bagulhos muito X, assim Mas não era tão político também Mano, era e não era É Tinha uns bagulhos Eu lembro que eu vi muito tutorial De como gravar vídeos para o YouTube Sim No L Reporta O Leon sempre esteve na frente do tempo dele Pro tempo, em 2010 O Leon tava em 2015, tá ligado? Ele sempre esteve na frente do tempo dele Eu sempre achei essa parada Posso deixar aqui no chão? Aonde você quiser Aí você Você pegou e você roubou o nome Que o Leon poderia ter usado Foi uma inspiração Não, porque ele não usou Ele deixou de usar Não usou? Então Demoscou e eu peguei, mano Tá ligado? O Leon joga Podia ser o Leon joga E aí E aí E aí E aí